Correria no Hospital Municipal de Maringá. Vamos conversar com o Fábio Guilherme, tem todas as informações pra gente. Fábio, um ótimo dia pra você. De repente, no meio do atendimento, começou um incêndio, Fábio. Muito bom dia pra você também, Rivaroli. Bom dia a todos. Foi exatamente isso que aconteceu no Hospital Municipal de Maringá. O incêndio começou em um quarto. Um paciente da ala psiquiátrica ateu fogo em um dos colchões. E aí foi uma correria. Os bombeiros foram acionados, como a gente vê nas imagens. As equipes correram pro local. E quando a equipe chegou no hospital, os funcionários do municipal já tinham conseguido ali controlar as chamas. E por isso, ninguém se feriu. Agora, quem estava dentro do hospital ali, aguardando atendimento, levou, foi um susto. Quando ouviu o alarme de incêndio acionado e as pessoas gritando fogo. Uma correria e tanto, viu, Rivaroli?